Atualmente, em pleno século XXI, é pouco improvável encontrar cidades ou mesmo povoados que não possuem energia elétrica. Talvez um ou outro nos rincões do nosso país, mas isso seria exceção e não a regra. Mas, na década de 70, a energia fornecida para as casas, ruas e comércios das pequenas cidades e localidades do interior do Nordeste vinham de um gerador a diesel. Nesse período, sempre após as 22 horas, esse gerador era desligado e as cidades e povoados ficavam às escuras. E, com isso, as pessoas precisavam usar candeeiros ou lamparinas a gás para iluminar suas casas. Hoje em dia, eu moro em São Paulo. Porém, vou relatar algo que aconteceu com a minha família paterna no ano de 72, no interior da Bahia, em uma pequena cidade que, na época, tinha menos de 2 mil moradores. O meu avô, Sebastião, faleceu em 2011, mas minha avó Vera ainda é viva e úcida e mora na mesma casa, que fica na praça da cidadezinha. E, por alguns motivos, prefiro não divulgar o nome da Agua Cagedade. Segundo meus avós, durante as noites de sextas-feiras, algumas pessoas diziam que, durante as madrugadas, alguém ou alguma coisa passava correndo e gritando pelas ruas de terra batida. E, em algumas casas, os moradores relatavam batidas e arranhões nas portas de janelas. E, no outro dia, amanheciam com as marcas do ataque. Mas nem todos acreditavam nessas histórias. Ou melhor, que fosse alguma criatura de outro mundo. O meu avô mesmo dizia que eram as malandras que faziam arruaças quando a energia era desligada. E, por isso, nunca se importaram nem se incomodavam com essas histórias. Até que, em uma noite, eles depararam com algo sobrenatural. E descobriram que nem tudo é lenda ou lorota. O meu pai, meus tios e algumas outras crianças da vizinhança estavam brincando em frente à casa dele. Até que as luzes piscaram e esse era o sinal que, dentro de meia hora, o gerador seria desligado. Como de costume, acabou a brincadeira e as crianças foram para dentro de suas casas. Nessa noite, meu avô, a minha avó, estava na cozinha, que fica nos fundos da casa, deburrando um feijão de corda que seria vendido na feira da localidade, que até hoje acontece aos sábados. Por descuido ou desrecho, o meu pai e seus irmãos entraram, mas deixaram a parte de cima da porta aberta. Para vocês entenderem melhor, algumas casas do interior nordestino usavam, e algumas ainda usam, portas divididas ao meio. Voltando ao caso, assim que eles entraram, foram direto para o banheiro tomar banho, e pouco depois, as luzes se apagaram de vez. Com isso, já era rotina o meu avô acender o campeão, e ficarem na cozinha terminando o que estavam fazendo e conversando. Foi então que a minha avó rogou e viu uma voz vindo da rua dizendo, — Sebastião! A porta da casa está aberta! Ele reconheceu a voz. Era seu Manuel, um vizinho que tinha uma bodega e só fechava quando desligava o gerador. Ele morava em uma casa mais à frente, em uma rua que ficava próxima à praça. Depois de alguns minutos, a minha avó levantou e foi fechar a porta, mas quando chegou na sala, começou a ouvir gritos e sons de agalzarra vindo ao longe da direção da entrada da cidade. Nessa hora, ela colocou a cabeça para o lado de fora, mas não viu ninguém. Apenas ouvia os barulhos que eram acompanhados de uma ventania. Diante disso, ela tentou fazer o que era mais sensato, fechar a parte de cima da porta. Porém, quando foi fazer isso, alguma força segurou a porta de maneira que ela não conseguia de maneira alguma fechar. A minha avó começou a gritar por ajuda. Foi então que meu avô saiu correndo da cozinha e veio ver o que estava acontecendo. Quando ele se aproximou, a minha avó desmaiou. Meu avô olhou lá fora e não viu ninguém. Ele fechou a porta e, poucos segundos depois, a minha avó retomou a consciência. Na hora, ele ficou apavorado e colocou a minha avó na cama. Mas, logo em seguida, começou a ouvir os barulhos e ele queria ir lá fora. Só que minha avó pediu que, pelo amor de Deus, que ele não abrisse a porta. Ela se levantou, acendeu umas velas e ficaram rezando baixinho. Enquanto a ventania e os gritos continuavam, até que foram desaparecendo até ficar tudo em silêncio. No outro dia, a notícia se espalhou e, na feira livre da pequena cidade, só falavam das gritarias da noite anterior, que antes se ouvia nas madrugadas, mas que, dessa vez, aconteceu logo após desligarem o geladrô. A minha avó ficou temerosa e, assim que escureceu, colocou todas as crianças para dentro de casa e trancaram a porta da frente. E todo mundo foi dormir cedo. Mas, naquela noite, minha avó não conseguia dormir. Ela tinha pesadelos horríveis. O meu tio e avô, Sirigo, irmão do meu avô, era metido a valente e disse que ia descobrir que marmota era aquela. Pois, para ele, quem estava fazendo a salgazarra toda eram os malandros da Rua da Páguia. A Rua da Páguia, como era conhecida, é um pequeno bairro, se é que eu posso chamar assim. Ficava a cerca de dois quilômetros da pequena cidade. Como os sons e gritos só aconteciam nas noites de sexta, ele combinou com o meu avô de ficar de tocaia para colocar fim na marmota e descobrir quem estava fazendo os barulhos. Na sexta-feira seguinte, contrariando a minha avó, o meu avô Sebastião, meu tio Sirigo e seu Manuel se armaram com esses pingardas. E assim que a noite chegou, foram todos para a bodega de seu Manuel, que ficava na esquina da praça. Por volta das nove e trinta, a luz piscou. Nessa hora, os clientes foram para suas casas e dez horas em ponto, a energia foi desligada. E os três ficaram na bodega, pois, naquela noite, eles queriam saber quem era que fazia os barulhos e batia nas portas das casas. Não demorou muito, começou a ventania. E os sons, vindo da estrada, e depois já estavam passando nas ruas da pequena cidade. Foi nessa hora, que os três saíram do local que estavam, e com o Lampião na mão, e as espingardas, foram enfrentar o que eles acreditavam ser os malandros que faziam agasarras. Mas o que eles viram, naquela noite, não era nada de humano. Pois com a caridade do Lampião, eles puderam constatar que se tratava de várias criaturas que lembravam pessoas. Os olhos delas lembravam bolas de fogo. E delas saíam sons horripilantes, que fez com que o meu avô, seu Manuel, e tio Sebastião, se arrependessem. A única opção que eles tiveram, foi de atirar contra aquelas coisas. Mas os cheiros foram inofensivos. Era como se as balas passassem por dentro deles, sem causar qualquer dano ou ferimento. Nessa hora, deixaram essas espingardas, e eles saíram correndo. Mas as criaturas, os envolveram em uma espécie de redemoinho. Os três, tentavam se desvencilhar daquelas criaturas, e tiveram que lutar com as próprias mãos. Mas era inútil, pois eles apenas sentiam como se algo batesse em seus corpos, causando dor e cortes. Com muito esforço, eles conseguiram correr e chegar até a casa do meu avô. E foi logo gritando desesperados para minha avó abrir a porta. Assim que ela abriu, eles entraram e foram direto para o fundo da casa. E de lá, escutavam sons de gritos e gemidos, que aquelas criaturas produziram. Como sempre acontecia, depois de algum tempo, os sons cessavam, e as criaturas desapareciam. Depois disso, a minha avó foi cuidar dos ferimentos dos três. E quando eles tiraram as camisas, suas costas e seus braços pareciam todas pepinadas. Minha avó colocou um guento, mas não resolveu muito, apenas aliviou a dor. Como o médico naquela época era coisa rara, e só tinha nas cidades maiores, no outro dia, eles foram até a casa de um homem, que fazia remédios com plantas e raízes, e também entendia do assunto sobrenaturais. O homem fez alguns trabalhos e entregou algumas ervas para que eles usassem nas feridas. E falou que eles foram atacados por demônios, que agem nas trevas e que tiveram sorte de sair com vida. Não se sabe o motivo, mas depois de algum tempo, os sons desapareceram, e a vida voltou à normalidade. No ano seguinte, a energia elétrica convencional chegou à cidade, e desde então, nunca mais foi visto ou ouviram nada nesse sentido na pequena cidade. As cicatrizes do meu avô permaneceram para toda a vida, e toda vez que ele contava o caso, tirava a camisa, e a gente podia ver as marcas como se fossem algum tipo de garras. Obrigado por ouvirem o meu relato, e uma boa noite a todos.